Ok É o primeiro evento que reúne pessoas que saibam falar sobre ideias, sobre esses três temas O Bruno Chewish é o condenador deste evento que está estreando aqui em Florianópolis É a primeira vez no Brasil, Bruno? Ou é Florianópolis a primeira vez? É o primeiro evento de Santa Catarina, o primeiro TEDx de Santa Catarina E você tinha dito que já está... Vamos repetir a informação comigo, Florianópolis Pode repetir No Brasil é a primeira vez, Santa Catarina é a primeira, como é que nós estamos? O TEDx Floripa é o primeiro TEDx de Santa Catarina Já teve dois no Rio Grande do Sul, vai ter um em Curitiba que não teve ainda no Paraná São Paulo já teve uns três ou quatro, já teve um na Amazônia também Minas Gerais também já teve Bom, no mundo você disse que passou dos 900 já eventos No mundo já passou de 1.700 eventos 1.700 eventos? 1.700 eventos, foram 980 só em 2010 Em 2009, que foi o primeiro ano, foram quase 300 Esse ano já teve mais de 500 no mundo e tem mais de 800 previstos já Bom, recapitulando para quem ligou o rádio agora É um evento que reúne pessoas que vão fazer pequenas palestras de 18 minutos E contar da sua experiência, da sua ideia dentro dessas questões aqui Da tecnologia, do entretenimento e design Apesar de que até já pulamos essa área aqui dos assuntos É, não está mais limitado só a esses três assuntos Vai se tratar de mobilidade, sustentabilidade, de temas atualíssimos Exato De pessoas que têm o que dizer É, na verdade qualquer área assim que tenha uma boa ideia que sirva para poder melhorar a sociedade A nossa comunidade, Florianópolis, o estado, ou eventualmente mesmo até o mundo Eu acho que está dentro do conceito do evento Bom, vamos falar, vamos desenvolver o assunto Mas o pessoal deve estar curioso de saber quando que é Como é que faz para participar Onde é que vai se realizar o evento? O evento vai ser realizado no Teatro da UFSC Que é um teatro bem bacana Então vai ser um evento para um número limitado de pessoas Até 100 pessoas 100 pessoas As inscrições já estão abertas Qualquer pessoa pode se inscrever E vai ser feita uma curadoria de participantes A gente vai selecionar pessoas para poder participar O evento vai ser no dia 16 de julho É um sábado, o dia inteiro São quatro blocos de palestras Certo A gente vai ter refeição, vai ter coffee break Entre esses blocos para o pessoal também dialogar sobre as ideias que está ouvindo ali E as inscrições estão abertas já no site tedxfloripa.com.br Vamos repetir, tedxfloripa Tudo junto Isso .com.br As inscrições estão abertas até o dia 8 desse mês 8 de junho agora Tem que pagar alguma coisa? Não paga nada A pessoa se inscreve gratuito E depois fica torcendo Sim, ele vai ser classificado depois Exato E aí eu imagino que na inscrição você preenche um cadastro com informações E vocês vão analisar isso A gente vai procurar identificar pessoas que possam compartilhar para poder espalhar mais essas boas ideias Em geral são lideranças ou pessoas que estão preocupadas com alguma questão específica Ou profissionais que possam vir a interessar né Exatamente, que possam ajudar a desenvolver as boas ideias também né É bom ressaltar Marcelo que essa licença de... a gente tem uma limitação pela licença do TED que eles concedem a licença para o TEDx que são até 100 pessoas A gente gostaria de colocar mais pessoas A gente queria fazer um evento bem maior O próprio conceito é de 100 pessoas É para 100 pessoas É, essa licença é para 100 pessoas Há eventos maiores, mas aí são outras questões né São pessoas que já compareceram a um TED na Califórnia Não um TEDx, mas um TED Onde ele nasceu Exato, onde ele nasceu Agora Bruno, e se eu achar que eu tenho uma boa ideia Se eu achar que posso ser um palestrante ainda há tempo Como é que eu sou qualificado, selecionado Não há mais como fazer isso A gente já praticamente encerrou esse processo de curadoria né Porque a gente precisa ter um tempo também para entrar em contato com os palestrantes Para poder ajudar eles a gente entrar no conceito e elaborar bem essa ideia Para poder valorizar esses 18 minutos que estão lá Mas quem acha que tem uma boa ideia Ou conhece alguém que tem uma ótima ideia Que vale muito a pena Pode mandar um e-mail para contato Arroba tedxfloripa.com.br Legal Bom, há espaço para debate E aí o sujeito pode até desenvolver a sua ideia No próprio evento O legal do evento é isso Porque geralmente quem entra nesse evento Se forma uma comunidade em torno disso Então os palestrantes também Quando eles são convidados para o Tedxfloripa Ou para qualquer TEDx Qualquer Tedx Que já conhece o conceito do evento Eles ficam muito lisonjeados de poder participar Claro, claro Então eles entram para a comunidade junto E depois é legal porque ali nos intervalos entre as palestras Entre os blocos Os palestrantes estão junto com a gente ali no evento Podendo dialogar mais A pessoa pode perguntar Pô, mas que... Transforma num grande birô de ideias Exatamente Interagindo Enfim, legal Bom, vamos falar aqui do que eu chamei a atenção no bloco anterior Pode-se ganhar dinheiro neste evento? Eu digo ganhar dinheiro não no evento em si Mas leva-se ideias dali para se desenvolver depois como um negócio? O evento ele é sem fins lucrativos Então as pessoas estão ali colocando a sua ideia em questão Porque elas acham que aquela ideia vale a pena Para poder melhorar a sociedade de alguma forma Então geralmente se elas estão espalhando essa ideia Eu acho que elas estão liberando a ideia Para as pessoas poderem utilizar Aí vai de alguém achar um meio de transformar isso num negócio Ou eventualmente entrar na parceria com alguma pessoa Que está colocando uma tecnologia Mas o legal disso é que são as pessoas que estão preocupadas em espalhar boas ideias Para melhorar a sociedade Então estão procurando pessoas para compartilhar isso Ele tem um caráter humanitário Tem Muito forte Muito forte Ele não é um negócio voltado para business Não Você vê que das 900 TED Talks que tem no TED Você já teve o Al Gore palestrando Você já teve o Bill Gates, o Steve Jobs, a Michelle Obama, o Bono Vox São nomes grandes que estão preocupados com a sociedade E entre esses também teve pessoas não tão conhecidas Mas que tinham ideias brilhantes E que hoje estão sendo divididas junto na sociedade Quer dizer, a ideia é melhoria do planeta Melhoria das pessoas, convivência, fraternidade Boas ideias para conservar o planeta Quer dizer, não é mesmo voltado a máquinas Produção, boas ideias de ganhar dinheiro Então não é isso Não, não é melhorar A exceção é que seja uma máquina, por exemplo Que você consiga ter uma tecnologia Que vai melhorar muito a vida das pessoas Certo Outro dia teve uma TED Talk também Que eles apresentaram Que eles desenvolveram uma máquina Que seria uma incubadora para crianças Para bebês que foram nascidos prematuros Que era uma máquina Que geralmente essas máquinas Essa tecnologia é muito cara para você ter no hospital E o cara desenvolveu uma tecnologia que você podia Qualquer pessoa que consertasse um carro Podia consertar essa máquina Então você pode colocar num país de terceiro mundo Claro Onde não tem tanta tecnologia, tanto dinheiro envolvido Mas tem carro Qualquer um que sabe consertar o carro Conserta aquela máquina Então você está favorecendo a tecnologia para a humanidade Legal É um encontro do bem mesmo Não há como não ser O ser fisicrativo já começa a definir muita coisa E aí quando você reúne pessoas com boas ideias Para compartilhar isso aí Sem inicialmente ter até direito autoral sobre as coisas Já dá um bom sinal de que é alguma coisa boa mesmo para todo mundo É um encontro inicialmente de boas intenções Boníssimas intenções Boníssimas intenções, exatamente O próprio lema é esse Ideias que valem a pena serem espalhadas Então a gente sempre fala assim Boas ideias que valem a pena serem espalhadas Interessante quando eu Foi aprovada a minha licença para realizar o TEDxFloripa O TED divulga isso no site deles E já na primeira semana que eles divulgaram Pessoas aqui de Florianópolis chegaram até mim Dizendo olha eu conheço, eu quero ajudar a organizar Que legal E são voluntários As pessoas organizam sem ganhar dinheiro Você é um dos palestrantes? Não, não De forma alguma Eu não palestro Eu acredito que o TEDx é uma boa ideia E eu estou fazendo isso junto com outras pessoas Para trazer pessoas que tenham boas ideias Para fazer do TEDxFloripa uma ponte aqui em Florianópolis De boas ideias De onde é que você atingiu essa ideia? Essa boa ideia? Eu fui no TEDxAmazônia Que foi um evento marcante aqui no Brasil Que teve em novembro passado agora Que foi um evento no meio do Rio Negro Para 600 pessoas Tinham 52 palestrantes Foram dois dias de evento Num hotel flutuante no Rio Negro na Amazônia E o pessoal saiu de lá O local já é uma boa ideia Já é uma ótima ideia Já cria uma atmosfera E o pessoal saiu de lá dizendo Que aquilo foi uma rave de conhecimento Foi impressionante Eram ótimas pessoas com ótimas ideias Com ótimas intenções Trocando informação Compartilhando E lá eu fui inspirado Lá eu pensei Nossa, eu preciso levar isso Para Florianópolis Eu preciso compartilhar essa experiência Que eu estou tendo aqui Com mais pessoas Porque todo mundo merece conhecer isso Você estava a passeio por lá De passagem Ou foi lá para isso? Como convidado para ir lá Como participante do evento Era um dos 600 que estavam lá Eu já estive na Amazônia É uma coisa incrível A gente não tem ideia De como pode Os filmes, o cinema Aquela coisa maluca Dos bichos Aquilo tudo existe mesmo Existe, é um mundo à parte Eu fiquei impressionado Por aquilo De jacarés e macacos primitivos Aquelas coisas todas ali Presentes ali E aquela imensidão de floresta Uma caba Na chegada a gente já vê pelo ar No avião Claro que a gente também vê Aqueles enormes Quarteirões devastados Em as clareiras Mas é uma selva Que interessante No TEDx Amazônia Tinha o Zé Claudio Que foi um palestrante Que ele é um extrativista E ele foi assassinado Semana passada Teve uma repercussão bem grande Na mídia E ele era participante E ele participou do TEDx Floripa E lá no TEDx Floripa Ele disse Olha, eu estou aqui participando Vocês estão me ouvindo falar Mas podem ter certeza Que daqui a uns meses Vocês vão ouvir a notícia Do meu assassinato Porque eu estou sendo ameaçado De morte Isso foi em novembro Semana passada Ele foi assassinado Quantas vezes já aconteceu isso Exato E era um extrativista Que denunciava os madeireiros Seringueiros Madeireiros Enfim Tá certo Bruno Chewish Coordenador Coordenador Deste TEDx TEDx Ou TEDx Floripa Ideia que ganhou o mundo E agora está chegando em Florianópolis Foi o nosso Guarujá Entrevista De hoje Voltamos numa próxima Fique com a gente Boa noite Boa noite Boa noite E agora está chegando em Florianópolis